Bom, então vamos montar uma ação digital, eu vou passar alguns checklists. Então o primeiro é qual o objetivo dessa ação? Eu quero aumentar a venda, eu quero escoar os produtos que eu tenho aqui dentro de casa que vão vencer. No caso de uma camisa de time, por exemplo, a gente sabe que no começo do ano seguinte trocam as coleções. Então a coleção anterior sofre uma desvalorização absurda. Então eu preciso fazer esse estoque girar agora para eu poder ter dinheiro dentro de casa para comprar as coleções novas. E aí quando a gente vai falar de aumento de venda, a gente tem que traçar alguns parâmetros super interessantes. O primeiro é o seguinte, estou montando uma ação. Quanto que a minha equipe de venda, minha equipe de marketing acredita que essa ação vai vender a mais? Quanto que a gente está esperando de incremento de venda vindo dessa ação? Isso vai de encontro ao incremento de custo que eu vou ter? Isso está indo de encontro ao aumento do ponto de equilíbrio que eu vou ocasionar por conta dessa mudança? O que a gente está querendo dizer, tá gente? Naquela ação fictícia, a gente teve um aumento de 3 mil reais que gerou um aumento de ponto de equilíbrio de 12 mil quando as vendas iam fazer só 10 mil a mais. Então o aumento de venda que eu ia ter não justifica o aumento de custo que eu vou ter. Então essa ação financeiramente falando, ela está fadada ao fracasso. É uma ação que a princípio pelas projeções iniciais a gente não faria. Mas é legal bater esses dois números. É legal entender quanto que o pessoal acha que vai vender e quanto eu precisaria que isso vendesse. Para a gente poder entender se vai à frente ou não. E aí a gente vai tomar a decisão. Quando a gente for tomar a decisão com base nesses números, e aí de novo parâmetro 100% financeiro, a gente tem que entender, tá, essa ação que eu vou fazer, ela vai só me dar mais trabalho? Porque se for uma ação que vai te fazer vender mais e ter a mesma margem de lucro, ou ficar com os mesmos números de caixa final, será que vale a pena? Quando a gente está falando de mais trabalho, mais entrega, eu acho que também já foi falado isso aqui antes, a gente aumenta o risco, a gente aumenta a quantidade de reclamação, a gente tem devolutiva de produto, tudo isso é dinheiro. Será que vale a pena eu vender mais simplesmente por vender? Se estiver dentro de um planejamento estruturado, ok. Mas financeiramente falando, olhando a ação de forma isolada, a gente acha que não. Então, quando a gente for medir essa ação, ela tem que ser superior ao que a gente estava tendo antes. Ela tem que dar para a gente uma situação financeira mais confortável do que o cenário anterior. Então, no fim das contas, eu preciso que o meu caixa, eu preciso que o meu resultado final, ele seja mais interessante do que o resultado final anterior. Não é olhar só para a venda, é olhar para aquela última linha também. Então, fazendo uma comparação de dois possíveis cenários, no cenário 1, a gente tem o cenário atual, que vocês já estavam vendo, em que estava vendendo 30 mil, margem de contribuição de 25%, custo fixo de 12 mil e ponto de equilíbrio de 48. Essa ação estava dando para a gente um resultado final do mês de menos 18 mil. Nesse segundo cenário, e aí por que não? Podia ser muito factível isso ser um cenário de Black Friday. A gente conseguiu aumentar a venda em 50 mil, só que eu reduzi a minha margem de contribuição em 15 mil. E aí, eu gerei um novo ponto de equilíbrio de 80 mil reais. Só que eu consegui vender 80 mil reais. Então, nesse caso, o meu resultado do mês ficou zero. Então, essa ação faz sentido. Eu deixei de perder 18 mil reais para conseguir montar uma ação que me gerou um resultado legal. Óbvio que é sempre melhor ganhar dinheiro, é isso que a gente está buscando sempre, mas deixar de perder também é muito bom. Então, no fim das contas, a gente está querendo olhar quando a gente olha para uma ação e quando a gente monta um planejamento, a gente está querendo entender. A projeção desse aumento inicial é maior ou igual a um novo ponto de equilíbrio? Financeiramente falando, é isso que vai definir se a ação vale a pena. E no fim das contas, a gente tem que sempre bater isso com o planejamento que a gente fez anteriormente. Se lá no meu planejamento, eu já tinha deixado claro que vale a pena sim, até determinado mês, até o nono mês, décimo mês, estar perdendo, então vale a pena a gente manter essa ação em pé. O legal, gente, o que eu queria que vocês tirassem sempre quando a gente vai fazer alguma análise financeira ou sempre quando a gente vai falar desse universo financeiro, é que ele não é simplesmente os números, ele é o planejamento também. Então, a gente tem que sempre casar o que os números estão dizendo para a gente com o que a gente está olhando de cenário futuro. Às vezes, um cenário de perda num mês é um adiantamento de um cenário super positivo dos meses seguintes. Então, é isso que a gente tem que olhar, a gente tem que fazer, a gente tem que bater sempre esses dois parâmetros. Essa análise dessa ação que a gente analisou aqui a princípio é 100% financeira. Mas se a gente fosse olhar, se a gente tivesse esse cenário dentro de meses, talvez aquele fosse um mês em que legal. Esse aqui é um mês que eu vou fazer o meu ponto de equilíbrio mesmo, então a ação faz total sentido. E aí, a partir do mês que vem, a gente começa uma guinada, a gente começa a fazer alguma coisa de forma diferente. Então, esses eu acho que são os parâmetros iniciais. É óbvio que assim como o e-commerce, o universo financeiro tem diversos parâmetros. Mas se vocês começarem a seguir por esse caminho, se vocês tiverem essa estrutura de loja no primeiro momento, acho que vocês conseguem sim entender tudo o que está acontecendo com o e-commerce de vocês, entender se está fazendo sentido ou não, e principalmente colocar o negócio para vocês adiante. A ideia é que a gente não caia nessa estatística de ser um desses 70% de e-commerce que não passa do segundo ano de vida.